Todo mundo diz que Sirus é o primeiro e o único, não é? Eu acho melhor a gente confiar em isso. 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 Eu acho melhor a gente confiar. 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 O perdoe o tempo até hente morrer O perdoe o velho do do da 시� Olha agora como de faro LI que faz lara É o dire! Comprei o sustento assim, como de modo similar, distinte do inferno É a direita! 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 É a direita!